Nós que estás vencendo! Nós que estás vencendo! Nós que estás vencendo o nosso nome! É o nosso, nosso rei! Este é o rei da nossa vontade! Assim, na terra do mundo do céu! O nosso, 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 meu pai hoje! Este é o nosso, meu Deus! Assim, o nosso, meu Deus! Assim, o nosso, meu Deus! Não deixe nem sair de sua mão! Aqui vai o mal, amém! Por Deus, por Deus, protege o nosso, meu Deus! E protege todos os mais e ilumine nossas na terra! Beleza? Então, é! Então! Eu vou terminar! Onde tudo começou, foi mais ou menos assim, ó! Jaca! 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 Oh! Oh! Jaca! Jaca! Criança! Jaca! Oh! 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 S shopping! No solo! Eu vou embora! Tão buenos dias! Tão frio criança! Meu amor! Que? Seu amor Eu me derrubo Se eu fazer a sua disciplina Me amassando na mão Só felicidade Me desviando nessa vida louvada Louvada E agora Não me derrubo Mas não esqueci do razão dos meus pais Mas a minha hora é a minha riqueza Por que, amor? Por que? Por que? Por que? Eu quero estar no plano de levas de mim Pra me arrepender Eu quero estar no meu amor Por você Eu quero estar no meu amor Por você Eu quero estar no meu amor Por você Eu quero estar no meu amor Só felicidade Me dizer Que eu amo Por você Eu quero estar no meu amor Minha passão, minha vida, me desviando Eu só me dou um salão, vou dar a minha voz Na minha voz eu venho de novo, não há mais Não esqueci do amor dos meus pais Mas assim qual é a minha amigureza? Não esqueci do amor dos meus pais Eu amo você Não esqueci do amor dos meus pais Não esqueci do amor dos meus pais Não esqueci do amor dos meus pais Eu quero que vocês prestem bastante atenção O tempo que vocês tiverem de abraçar uma pessoa que você ama Abraça mesmo, meu parceiro, abraça mesmo Fala que eu não te amo, pai Sabe por quê? O tempo aqui na Terra é limitado Mas nos nossos corações, não E só quem quiser dançar E gostando do som Pede palmas no Espanhol E a palavra Era mais Era mais Era mais Era mais Era mais Mira Estou